A Jornada de Bruno ao Vale dos Caracóis Capítulo 6 – A Solidariedade dos Ouriços Protetores Em seu caminho, Bruno encontrou uma família de ouriços que o protegeu durante uma tempestade intensa. Ele admirou como os ouriços usavam seus espinhos para se defender, lembrando-se de que cada criatura tem suas próprias maneiras de se manter segura e protegida no ambiente selvagem. Apesar de serem criaturas espinhosas, os ouriços eram gentis e solidários, demonstrando empatia e compaixão ao acolherem Bruno em seu ninho aconchegante e quentinho, protegendo-o dos perigos da natureza. Bruno percebeu como eles se juntavam em um abraço apertado sempre que sentiam medo, revelando o valor da família e do apoio mútuo mesmo nas situações mais difíceis, fortalecendo a compreensão de Bruno sobre a importância de estar presente para os outros e oferecer conforto nos momentos de dificuldade e tristeza.